Estamos no cruzamento da Rua dos Farrapos com a Rua Santo Agostinho, no bairro Ipiranga. Esses locais, esses cruzamentos dessa região, tem sido palco constantes de acidentes. As batidas acontecem aqui durante quase todo o dia, já que não tem sinalização. A situação é tão complicada que esse trecho aqui, ali a gente vê a Avenida Anhanguera, que está lá ao fundo. E a gente vai dar um giro aqui, logo do lado, lá na frente, próximo àquele carro com a carretinha, ali já é a Avenida Castelo Branco. Esse trecho todinho a gente pode observar, não tem placas de sinalização, não tem nem sinalização vertical. A gente pode observar, não tem sinal de pare, nem um dos lados aqui. Isso vem facilitando o registro de acidentes. Inclusive, a gente vai ver imagens gravadas pela câmera de segurança aqui dessa oficina, que registrou uma batida exatamente aqui nesse ponto. Esse não é um único acidente, porque quem trabalha aqui na região vem acompanhando com frequência. Aqui, com muita frequência, tem batidas nos cruzamentos. Todos os dias, todos os dias, temos acidente nessa esquina, ao lado, na esquina aqui. Esse setor aqui parece que ele é esquecido. Não tem nenhuma sinalização, não tem nada que fala assim, poxa, eu me preocupei, não. Não tem placa? Nada, nenhum tipo de placa, nem placa, nem sinalização horizontal e vertical. Não temos nada aqui, estamos abandonados. E andando, percorrendo essa região que liga aqui a Avenida Anhanguera até a Castelo Branco, somente na Anhanguera e a Castelo Branco tem sinalização. Nas vias, como essa aqui, nas vias paralelas, não tem sinalização. E aí, vira terra de ninguém, né? Terra de ninguém. Há poucos dias atrás, um acidente naquela esquina, dois carros, um chegou a capotar quase meio carteirão, até chegar na frente daquela oficina torneadora bem ali. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Esse carro preto está descendo e o motociclista vai cruzar aqui, olha aí, ó. É nessa hora, né, quando ninguém reduz velocidade, que acontecem as batidas. Exatamente nesse momento, porque aqui, como ninguém sabe qual é a preferência, todos passam direto. E muitos motoristas, olha aí, o pessoal passa direto e nem para nada, né? Não, não para, não para mesmo, só para depois que bate. E esse trecho aqui acaba sendo uma espécie de fuga, né? Quem está saindo da Anhanguera para pegar a Castelo Branco, acaba passando também por essa rua aqui. Passa. Mas eu até entendo, muitas das vezes, os motoristas não querem parar, porque esse setor aqui é muito perigoso, tem muitos assaltos, talvez seja isso, né? Então aí o pessoal passa com medo aqui na região. Com medo dessa região aqui, é muito difícil. Essa aqui é a São Mateus, o sinal de pare está apagado. Olha lá, está vindo um carro lá, e o pessoal sobe em alta velocidade, e aí quando chega nos cruzamentos, é quando acontecem as batidas. Exatamente, quando acontecem as batidas. Inclusive, faltando de buraco aqui também, que está no nosso setor, não tem como, né? E para piorar, tem os buracos, né? A gente vê, inclusive, tem um cone ali, ó, sinalizando os buracos. Esses cones aqui, ó, o cone, inclusive, sinalizando ali por causa das batidas. O cone, então, foi você que colocou ali? Foi eu que coloquei. Isso, tem muita batida ali? Com certeza, toda direta. Vamos mostrar aqui. Então, na verdade, tem muitos carros motoristas que não conhecem, caíam no buraco, você acabou colocando o cone. Minha moto estava ali, jogou minha moto para lá. Aí você colocou o cone para avisar o motorista? Avisar o motorista. Peraí, os carros estão descendo ali, ó. Então, o motorista que não sabia... A sinalização não para, não tem sinalização, não sei o que acontece, não tem, não para. Então, o cone aqui é para sinalizar que tem um buraco? Isso, foi eu que coloquei. E caiu muito carro aqui? Aqui nesse buraco? Alguns já caiu, alguns já bateu ali, já foi no poste ali. Para tentar desviar por causa de acidentes, acabou batendo aqui nas lojas? Isso, com certeza. A Daiane que trabalha há sete anos, né, nessa região que tem várias oficinas, tem vários comércios aqui, já viu muitas batidas nos cruzamentos? Várias, aqui quase todo dia, toda semana é garantida uma batida. Qual é o horário que mais acontecem essas batidas? Nos horários de pico de manhã, meio dia, horário de almoço e às seis, né, que é o horário de fluxo aqui, então é muito grande. O povo desvia da Castelo Branco e vem para cá, e onde acontece muito acidente. Aí ninguém para nos cruzamentos? Não tem seta, não tem pare, não tem nada, ninguém respeita ninguém, e é onde acontecem vários acidentes. E isso aqui vira terra de ninguém? Vira terra de ninguém. Não tem nenhuma placa indicando qual é a velocidade, nada disso, né? Não tem nada do chão, já foi tudo comido pelo tempo, buraco, aqui tem muito, o povo passa correndo, o motoqueiro já cansou de cair ali, até colocaram aquilo ali, então... Porque o sinal de para a gente vê lá chegando na Castelo Branco, o restante não tem, né? Tem, lugar não tem, ali na esquina não tem aquilo. Olha aí, vai subir um carro aqui, então normalmente, agora reduziu um pouco, porque viu a gente gravando, mas normalmente quando entram aqui em alta velocidade... Eles vêm correndo, ainda mais aqui é fluxo de caminhão, então a gente já vê caminhão de... Olha lá, vem um caminhão lá agora, vamos ver. Então normalmente, aí vem os veículos, os caminhões que vêm passando nessa região, aí é quando acontecem as batidas. Sim, geralmente é mais veículo grande, mas caminhão aqui respeita mais do que carro pequeno, os acidentes são mais de carro pequeno do que de caminhão. Você já viu muitas batidas aqui? É um bocado. E o pessoal vem da Castelo Branco ou vai para Castelo Branco e acaba passando aqui em alta velocidade? Principalmente à tarde, à tarde o que dá o fluxo da Castelo Branco, eles cortam tudo por aqui. Aqui é um desvio, então? Isso. E aí é o que? Carro, é moto? Carro, moto, tudo. Caminhão. Esse cruzamento, então, ninguém para, né? Olha aí, o risco de batida é toda hora, né? Toda hora. Não, isso aqui deu volta às seis horas da tarde, ninguém passa aqui não. Vira terra de ninguém isso aqui. Maior bagunça. E agora a gente vai tentar entrar nessa aqui, ó. Aqui já é a Castelo Branco, né? Nesse momento o trânsito está tranquilo, mas nos horários de pico é quase impossível fazer essa travessia aqui. Quando a gente passa desse outro lado aqui, já próximo ao bairro Ipiranga, a gente já depara também com muitos problemas, né? Muitos buracos e a sinalização praticamente toda apagada aqui na região. E aqui do outro lado do bairro Ipiranga é a Rua dos Farrapos. Olha a quantidade de buracos. Alguns bem grandes, né? Aqui nesse trecho são muitos os buracos. O asfalto está praticamente todo danificado. E não é só aqui não. Olha aqui, a gente vai caminhando, tem aqui. Aqui outro também já é buraco, né? O asfalto praticamente desapareceu. Aqui na frente tem outro buraco. E a gente vai caminhar um pouquinho aqui pra gente ver que desse lado aqui, ó. Olha aqui, o asfalto está tomado por buracos. Tomado por buracos. Olha aí a quantidade. Quando a gente olha essa aqui, a Rua São Vicente de Paula, a situação está ainda pior. Olha os veículos passando ali. O motorista tem que passar com cuidado pra não se envolver em acidentes. Olha aí o tanto de buraco. Olha aí esse triciclo, né? Uma pessoa com deficiência vai ter que esperar, porque não tem como passar na via. Passar de carro aqui tá complicado, né? Muito complicado, Eloares. Mas é muito mesmo. A gente vem descendo, não só aqui nessa rua, mas é toda... Hoje é toda Goiânia. Mas aqui é um dos piores pontos. Nessa rua aqui, ó, eu já passei e já tive problema na suspensão do carro. É muito sério mesmo, tá? Então, na verdade, quem tá passando aqui, tanto essa aqui, São Vicente, a dos Farrapos, praticamente todas as ruas aqui a gente vê nessas condições. Setor Ipiranga, completo. Horrível, horrível. E não só aqui. Goiânia tem vários pontos, mas aqui tá um dos piores. Prejuízo, que carro quebra. Suspensão, pneu. Olha aí, ó. E o risco de batida, olha pra você ver. Olha lá, olha lá. Olha o risco. Olha o risco. Olha aí. Aí, você tá vendo. Vira terra de ninguém, né? Sem lei. O que os moradores e comerciantes estão cobrando é implantação da sinalização, né? Placas e sinalização no asfalto. E também, né? Um trabalho pra tapar buracos. Olha aí, ó. Mostrando aqui, a gente vai caminhando aqui. Todo lugar que a gente olha nessa região, o asfalto está assim, ó, danificado, cheio de buracos. Olha aí, ó. Buraco de fora a fora é o que a gente vê aqui, ó. Essa é a rua São Vicente de Paulo, aqui na região do bairro Ipiranga. E quando a gente anda, né? Bairro Ipiranga, bairro São Francisco aqui, a situação realmente está preocupante. E é justamente isso que os moradores e comerciantes estão cobrando uma solução por parte do poder público.